Música Fala galera do canal, olha nós aqui de novo galera Atrás das rolinhas, naquele dia que nós viemos aqui de uma caçada top, caçada show de bola E hoje voltamos aqui de novo galera A segunda caçada de rolinha do canal Segura o dedo aí no like na descrição do canal Faz com que o Youtube divulgue os nossos vídeos Você segurando o dedo no like, tá bom? Se inscreve, nos dá essa força porque não é fácil Não é fácil galera, nós estamos fazendo esses vídeos aqui Valeu, nós vem de longe E eu peço a compreensão de cada um de vocês aí Qualquer coisa estaremos mostrando aí Valeu galera Tchau 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 Tchau